A galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza não vem na área, tá com o grande Wesley, né Wesley? Isso! O Wesley veio de pertinho aqui, mora aqui, só fazer a curva aqui, ó, diretamente de Mauá, né Wesley? Diretamente de Mauá, aqui tá, pega a claridade aí, tá meio escura, aí, agora é claridade boa. E o Wesley veio buscar o banjinho dele aí, mostra aí, rapaziada, banjo dourado, eu falei pra você comprar na promoção por 400 reais, ó. O Wesley fez o esforço, viu o vídeo na internet lá e veio buscar o banjo pessoalmente aqui, eu que agradeço, Wesley. Muito obrigado mesmo, já tinha acompanhado as minhas apostilhas, acompanhou os cursos aí, já levou aqui, já levou a capa e mais um curso de brinde e vai arrepiar. Aí ele vai fazer só a curva e já vai estar em casa aqui pra fazer as aulas de sabadão aí. É isso aí, Wesley. Beleza, valeu. Quer mandar um abraço aqui, um pouquinho? Rapaziada do samba aí. Rapaziada do samba, mas é o seguinte, você filmou aí o negócio, mandou, não sei pra quem que você mandou aí. Pra mulher, pra mulher. Aí, tá certo, valeu. Falou, obrigado, valeu.